Olá, hoje eu vou recitar para vocês um poema que escrevi num dia chuvoso, lá em outubro de 2016. Me veio à mente este poema em função de que aqui em Pelotas hoje está chovendo bastante, depois de vários meses em que uma seca nos preocupava muito. Então, para vocês, relendo Rascunhos. Comecei a ler, descobri esquecidos poemas inteiros, voltei a reler. Percebi que no livro muitos não estavam, pois com os orçamentos deixei-os de lado, e vi que eles falam de coisas tão belas, mostrando que a alma havia rimado. Estrofes inteiras foram esquecidas, guardando o que a vida pode oferecer. De repente, percebi que o tempo já não se mostrava o mesmo emburrado. A chuva já calma, o cantar dos pássaros, tormentas distantes já se pronunciavam. Acho que na certa se emocionaram com a força dos versos que por elas falavam. Pode para muitos ser uma bobagem, essa minha conversa com o tempo falante. Mas sinto um impulso aqui dentro gigante, junto a muita luz. Sempre sigo adiante. Obrigada.